Item 11, processo 48.500, 21.95, 2013, 41. Recurso administrativo interposto pela Eletropaulo Metropolitano Eletricidade de São Paulo, S.A., em face do AI 416-TN-2389, de 2012, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de fiscalização específica referente à apuração dos indicadores de continuidade e compensações por transgressões. Diretor-Relator, doutor Antra Pepitone, informa que há pedido de sustentação oral. A AES Eletropaulo interpôs recursos quanto ao autodifração 416, lavado pela Acesp, nossa conveniada no Estado de São Paulo, que lhe aplicou multa de R$ 14.423.000,00 em decorrência do descumprimento a disposições regulamentares relativa à apuração dos indicadores de continuidade e de compensações por transgressão nos conjuntos de unidades consumidoras atendidas pela concessionária em 2011. O arquivo não está disponibilizado? Deixa eu passar por e-mail, então. Já está lá, Ricardo, na atualização? Falei que eu vou disponibilizar agora. Está no e-mail dos senhores. Eu vou seguir aqui a leitura, então. Parágrafo 2º. Foram registrados, então, nesse auto-infração aplicado a AES Eletropaulo pela Acesp, sete constatações, cinco não conformidades e quatro determinações constantes do relatório de fiscalização, que é parte integrante do termo de notificação 2.389,00, barra 2012. Em juízo de reconsideração, o secretário-executivo da Acesp retificou a multa para a não conformidade N3, que foi de R$ 13.178.000,00, para R$ 3.000.000,00. Isso fez com que o total do auto-infração na própria Acesp, uma vez revisado, alcançasse o valor de R$ 4.631.000,00. Em 20 de março de 2013, o recurso foi encaminhado ao anel para análise em última instância administrativa. E a tabela 1 apresenta a não conformidade considerada no auto-infração após o juízo de reconsideração que foi promovido pela Acesp. Então, nós temos a N1, que foi deixar de manter registro atualizado dos dados utilizados nas apurações dos índices de qualidade de fornecimento. A N3, descumpriu disposições legais, regulamentares e contratuais relativas ao nível de qualidade de serviço. E a N4, descumpriu disposições legais, regulamentares e contratuais referente ao nível de qualidade do serviço e do fornecimento de energia elétrica. Então, a não conformidade N1 concerniu a constatação de que a concessionária não dispunha do histórico de atualizações realizadas nos bancos de dados das interrupções e não possuía todas as informações que permitiam a auditoria das edições do banco de dados utilizados para gerar os indicadores de continuidade de 2011. A Eletropaldo alegou, em relação à não conformidade N1, que a apuração dos dados era auditável, uma vez que o banco de dados usado para gerar os indicadores de continuidade possuía controle de perfil dos usuários para restringir as edições, o que garantiria a integridade e a rastreabilidade das alterações realizadas. Quando que diz respeito à N3, essa resultou da constatação de que a documentação apresentada como justificativa para 2.688 expurgos não era suficiente para caracterizá-los como decorrente de situação de emergência, não sendo apresentado decreto de calamidade pública para nenhum dos casos de expurgo. E, na defesa, a Eletropaldo sustentou que a regra referente aos expurgos associados à situação de emergência não condicionava a comprovação dessa situação à publicação do decreto pelo poder público. A N4 decorreu da constatação de valores divergentes de DEC e FEC calculados com base nas informações de DIC e FIC e os valores já informados pela concessionária ANEL. Com respeito à N4, a concessionária aduziu que a divergência apontada poderia decorrer do uso de informações diferentes para o cálculo dos indicadores conforme estabelecido no módulo 8, sessão 8.2 do PRODIST. Instado a se manifestar, em 28 de fevereiro de 2014, a SFE emitiu a nota técnica nº 23, opinando pela desconstituição da N4 de ter um total de R$ 32 mil, reduzindo o total da multa. Em 1 de setembro de 2013, a Procuradoria Federal, a NANEL, emitiu o parecer 431, pelo qual examinou o recurso interposto pela S-Eletropaulo e encaminhou suas conclusões para apreciação da diretoria. Na 39ª reunião pública, que ocorreu em 21 de outubro de 2014, o processo foi retirado de pauta e encaminhado à SFE para avaliar os expurgos associados à situação de emergência, que foi o ponto aqui levantado de sustentação oral e que causou sensibilidade aqui ao colegiado para avaliar como é que ficou essa questão dos invispurgos, se de fato estavam bem comprovados ou não estavam. E, diante disso, em 26 de maio de 2015, o processo retornou ao meu gabinete, com a nota técnica 66 da SFE, e agora temos condições de julgamento ao relatório. Procuradoria... Há um pedido de sustentação oral. Foi feito pelo doutor Luiz Antônio Corrêa Casulli, representante da Eletropaulo. Bom dia, senhores diretores, senhor procurador. Aqui, como o doutor André relatou, a gente está discutindo o critério de apuração e coleta dos indicadores de continuidade individual. Mas, aqui eu não quero entrar em todos os temas, apenas na questão do expurgo e situação de emergência, e não no mérito em si, mas numa questão processual, para a gente avaliar e refletir um pouco sobre o processo agora nessa última etapa. Então, em dezembro de 2012, nós tivemos o termo de notificação, onde o doutor André bem citou que o cerne da questão foi a exigência ou não dos decretos de calamidade pública para expurgo e situação de emergência. A distribuidora se manifestou e se defendeu quanto a este critério, porque os expedientes, à época, sequer foram analisados. Foi apenas verificada as questões, se existia ou não decreto, caso não existisse, não era avaliado. Em análise da manifestação, a própria Arcesp emitiu o auto de infração e a empresa apresentou o recurso desse auto de infração. Então, depois desse recurso, o processo foi para a procuradoria e a procuradoria entendeu que a exigência do decreto oficial para fins de expurgo, ele não é exigível. Aqui, veio para a reunião de diretoria, onde foi retirada de pauta, conforme sugestão até do doutor Jurosa, foi retirada de pauta para análise individual dos expurgos e voltou para a SFE. O grande ponto aqui é que, após a análise da SFE, através da nota técnica 66, agora em maio, que seria a primeira oportunidade da distribuidora se manifestar quanto aos critérios de expurgo feitos por ela, o processo não foi encaminhado para a distribuidora se manifestar. O que eu quero dizer com isso? O processo lá atrás, lá no termo de notificação, ele não teve esse ponto do contraditório quanto aos critérios adotados pela distribuidora. E voltou agora, através da nota técnica, e neste meio tempo, entre a nota técnica e o processo ser incluído na pauta, a distribuidora não teve oportunidade para se manifestar quanto à avaliação técnica dos expurgos feitos pela SFE. Então, aqui a gente sabe que a NEO, ela costuma oportunizar essa intimação da distribuidora para se manifestar quando há reforma e impérios. Aqui a gente não está tratando disso, a gente está tratando apenas de uma possibilidade de manifestação quanto aos próprios critérios adotados pela distribuidora que deveriam ter sido feitos lá na manifestação do TN. Então, o que a distribuidora pede aqui é apenas a retirada do processo de pauta e a intimação da distribuidora para que ela seja instada a se manifestar nesse processo e apresentar os seus argumentos quanto aos critérios feitos pela... os critérios utilizados pela SFE na análise dos expedientes internos da distribuidora. Obrigado. Procuradoria. Procuradoria. Bom, esse caso aqui foi examinado pela Procuradoria como bem anotado no parecer por meio do parecer ou do relatório por meio do parecer 431 de 2014. Nesse parecer a Procuradoria examinou os aspectos formais do alto de infração e a argumentação colocada aqui pela distribuidora. essencialmente tivemos aqui uma convergência com a SFE no sentido do cancelamento da não conformidade NC4 por se entender que ali havia uma uma improcedência do ponto de vista técnico da por parte da SFE da da SESP em relação a a questão dos dos expurgos aqui a Procuradoria também em linha com outras manifestações que já já fizemos em casos semelhantes até envolvendo a própria a SESP entendemos que não seria adequado simplesmente que a SESP deixasse examinar a argumentação e a documentação acostada pela empresa pelo fato de não haver um decreto de calamidade pública por essa razão por essa razão a Procuradoria no seu parecer opinou para que houvesse uma manifestação específica em relação a esse ponto e opinou portanto pelo provimento parcial do recurso se os diretores do processo está em condição desse julgamento a questão dos expurgos foi avaliada pela área técnica esse assunto foi trazido para a pauta em outubro retirei de pauta para avaliar expurgos ficamos até maio avaliando expurgos e novo pleito da empresa pedindo para retirar de pauta para se manifestar em razão de avaliação de expurgos a meu ver é uma tentativa de obstruir a instrução do processo eu vou seguir com a instrução e se os senhores fiquem à vontade de se entenderem que a empresa tem razão que dê em continuidade a instrução de minha parte eu exauro vou exaurir aqui e até antes da leitura do processo eu quero colocar para vocês que demandei da área técnica uma análise de expurgo nós temos dois tipos de expurgo nós temos expurgos por questões do ONS causado por questões de interrupção do ONS temos expurgos por situação de emergência que acontece na área de distribuição e peguei esses expurgos no caso da S-Eletropaulo no caso da S-Sul e no caso média Brasil e a gente observa que na média Brasil expurgo no DEC por questões de emergência da 1 hora e 42 minutos na S-Sul de acordo com o que vem sendo empregado pela concessionária esse número passa para 38 horas e 6 minutos ou seja transcende muito a média Brasil transcende muito o que é razoável e no caso da S-Eletropaulo 3 horas praticamente o dobro da média Brasil e a gente observa isso no ano de 2013 a média Brasil de 0,93 horas isso eu estou falando expurgo em situação de emergência no caso da S-Sul 12 horas e 6 minutos ou seja 12 vezes mais que a média Brasil e no ano 2013 a S-Eletropaulo 2 horas e 42 minutos assim eu acho que a gente tem que avaliar um ajuste com a empresa na habilidade na condução desses expurgos que os dados mostram que o que está sendo praticado pela empresa está completamente fora de uma média Brasil o que pode não estar sendo dado a correta interpretação pelo regulamento e é o que justamente a fiscalização identificou nesse processo eu acho que agiu bem a fiscalização e diante da ponderação da empresa em outubro teve tivemos oportunidade de aferir os dados e eu trago esse processo com toda segurança para os senhores bom conhece-se do recurso que atendidos os critérios de admissibilidade estabelecido na resolução 63 em relação a preliminar de ausência de motivação da autuação acompanha-se a manifestação do parecer 431 no sentido de que a recorrente não logrou demonstrar que seria incompletas ou mal fundadas as razões enunciadas pela fiscalização para fundamentar as penalidades impostas no caso não se pode confundir fundamentação sucinta com ausência desta com relação a não conformidade em nenhum ficou caracterizado que a recorrente deixara de manter registro atualizado dos dados utilizados para apurar os índices de qualidade nos termos impostos pela legislação motivo pelo qual deve ser mantida a multa ao sobrepor os novos dados corrigidos sobre os anteriores registrados a concessionária perdeu o histórico negando as eventuais fiscalizações acesso e conhecimento das informações original no intuito de se verificar o porquê da substituição do dado inicialmente registrado enquanto a dosimetria deprende-se da exposição de motivos do autoinfração que a CESP sopesou cada um dos condicionantes de abrandência gravidade lesividade obtenção de vantagens de vida pregressa do infrator não havendo que se falar em vício de motivação conforme assinalado pela Procuradoria Federal da ANEL relativamente a não conformidade N3 na 39ª reunião pública ordinária essa relatoria acompanhar a manifestação da Procuradoria Federal da ANEL no sentido de cancelar a não conformidade e a respectiva determinação D2 além disso seria determinado a CESP deflagrar novo processo com vistas a apurar se havia outros elementos que comprovassem a existência de casos fortuitos ou fossem a maior nos casos apontados expurgos irregulares por não haver decreto calamidade a CESP considerou os expurgos incorretos baseado na alegação de que não houvera a anexação do decreto calamidade pública para nenhum dos casos e segundo a Procuradoria esse decreto não é meio de prova exclusivo para caracterizar a informação de emergência para o expurgo da interrupção na apuração dos índices de continuidade de fato o entendimento consolidado na ANEL é de que o decreto não é o documento exclusivo para comprovar ao dispositivo uma vez que o regulamento não dispõe dessa forma trata-se de simplificação prática utilizada em algumas fiscalizações motivada por se esperar a conexão atual entre a existência de decreto de calamidade pública e as situações que levam a caracterizar situações de emergências para expurgo com a subjetividade do regulamento isso tem gerado questionamentos diversos aqui no colegiado e a diretoria colegiada já encomendou a SRD proposta de aprimoramento desse dispositivo porém ressalto que o assunto já foi tema de consultas à sociedade já foi apreciado também pela procuradoria federal da ANEL a norma então vigente estabeleceu o dispositivo interrupção em situação de emergência para segregar as interrupções ordinárias daquelas extraordinárias essa segregação permite o estabelecimento de mecanismos mais eficientes para as interrupções ordinárias assim como a avaliação específica da atuação da distribuidora nos eventos extraordinários os limites estabelecidos para os indicadores de quantidade são baseados no desempenho histórico das distribuidoras mediante metodologia comparativa de desempenho esse histórico é composto de interrupções ordinárias de diversas causas que ocorrem rotineiramente na distribuição de energia elétrica assim o limite funciona como uma franquia que permite a repartição do risco natural da prestação do serviço de distribuição entre a prestadora do serviço e os seus acessantes sendo essas interrupções ordinárias consideradas na forma desses limites ao reanalisar os casos apontados pela fiscalização a SFE baseada na classificação e no detalhamento dado pela S. Eletropaulo ao fato gerador das ocorrências asseverou que os 2.688 episódios de expurgos das interrupções classificadas como situação de emergência foram na verdade motivadas por falhas operacionais eventos associados a ação do meio ambiente falhas próprias do sistema ação de terceiros ou aqueles não classificados e além disso atestou a fiscalização da ANEL que as evidências objetivas anexadas pela recorrente quando da sua constatação ao relatório de fiscalização emitido pela Acesp não trazem nenhum fato que justifique mudar o posicionamento da SFE em comungar com a Acesp quanto ao correto expurgo de 2.688 interrupções por nem haver documento oficial que as corrobore nem evidenciar que qualquer uma delas a exceção de duas interrupções provocadas por inundação tenham sido causadas por situação de emergência e o quadro 1 lista os fatos geradores das interrupções como a classificação utilizada pela concessionária então nós temos a falha operacional que é serviço mal executado sobrecarga em trato de distribuição em 4 e meio ambiente que é animais na rede descarga atmosférica queima ou incêndio e vento 809 nós temos falha de material ou equipamento que é falha própria do sistema 79 e nós temos abalroamento em postes ligações clandestinas pipa bola na rede roubo de condutores intervenção da empresa de serviço público 1.147 interrupções e mais 649 não classificados que totaliza então as 2.688 casos bom verifica-se no quadro 1 que as 2.688 interrupções foram originadas a partir de falhas atribuídas à própria concessionária notadamente as 1.147 associadas a terceiros segundo os critérios de classificação apresentados pela própria S. Eletropal e dessa forma percebe-se que se trata de acontecimentos naturais presentes no dia a dia do serviço de distribuição nenhum deles se enquadra nos critérios estabelecidos pela regulamentação para expulgo e devem ser considerados no cálculo dos encadores de continuidade além disso a AES Eletropaulo considerou eventos de emergência como jogo de futebol ligação clandestina e contato de objetos vegetação com a redistribuição da empresa novamente se trata de ocorrências habituais na prestação do serviço de distribuição e não impõe necessariamente restrições ao ponto de reestabelecimento do serviço pela concessionária AES AES Eletropaulo também expurgou como situação de emergência interrupções associadas a colisões de veículo Segundo a fiscalização essas são esperadas pela distribuidora ainda que imprevisíveis na verdade são previsíveis mas com certa imprecisão de tempo e local assim trata-se de eventos ordinários considerados na definição dos limites dos indicadores e não podem ser desconsiderados nas apurações desse Aqui é o caso que o DEC deveria ser zero não é para haver interrupção entretanto há uma tolerância que estamos chamando de franquia de 8, 9, 10, 12 horas depende da da concessionária justamente quando esse valor é calculado já é levado em consideração esse tipo de situação que é o que leva essa franquia de tolerância anual então não posso usar esse argumento que me levou ao cálculo da franquia agora como elemento extraordinário para ainda e além da franquia que é essa discussão nesse processo e diante disso a não conformidade N3 e a determinação D2 devem ser mantidas especificamente em relação a determinação D2 que trata da inclusão de todas as interrupções expurgadas indevidamente em 2011 no recálculo dos indicadores de continuidade coletivo e individuais e do pagamento das compensações financeiras em razão das transgressões dos indicadores de continuidade individuais acolhe-se a recomendação da SFE para alterar o prazo de cumprimento para 30 dias após trânsito em julgado da decisão desse processo na esfera administrativa em relação a não conformidade N4 que se refere a constatação de valores divergentes DEC e FEC calculados e informados via adulto acompanha-se a manifestação da fiscalização pelo cancelamento da não conformidade na defesa na defesa a concessionária alegou que o módulo 8 subitem 5.4.1 do PRODIST determinava que para apurar os indicadores de continuidade individual deveriam ser consideradas todas as unidades consumidoras da concessionária ao passo que a linha B desse mesmo subitem previa que para os indicadores DEC e FEC deveriam ser consideradas as unidades consumidoras faturadas atendidas em baixa tensão ou média tensão assim existia possibilidade de eventuais diferenças entre os valores dos indicadores de continuidade apurados pela concessionária pois ora se determinava que sua apuração considerasse a totalidade das unidades consumidoras ora apenas as faturadas conceitos distintos entre si e a tabela 2 apresenta as não conformidades consideradas então no alto de infração após o juízo de reconsideração e o exame desse recurso em síntese a gente promove um um mero ajuste que foi que foi na na N4 na não conformidade N4 e analisando os autos conclui-se que o cálculo da multa então foram valorados todos os dados pertinentes não deixando de se considerar os argumentos da recorrente houve portanto imparcialidade na motivação e na fixação da multa administrativa então diante do exposto considerando o que consta do processo 48500002195 2013 de 41 voto por conhecer do recurso interposto pela eletropaulo que aplicou multa em razão do descumprimento de disposições regulamentares relativa a apuração dos indicadores de continuidade de 2011 dar-lhe parcial provimento no mérito para cancelar não conformidade N4 e a determinação D3 reduzindo a multa para 4.599.000 reais aproximadamente e alterar o prazo referente a determinação D2 que trata da inclusão de todas as interrupções expurgadas indevidamente em 2011 do recalco dos indicadores de continuidade coletiva e individuais e do pagamento de compensação financeira em razão das transgressões dos indicadores para 30 dias contado da decisão é o voto e aqui eu vou além na determinação a gente está observando especificamente nessa concessionária essa prática de expurgos indevidos e esse processo que estamos analisando aqui é no ano de 2011 então em 2011 a média de expurgo Brasil foi de 1 hora e 18 minutos devido a interrupção de situação de emergência no caso da S. Eletropaulo foi de 1 hora e 39 no caso da S. Sul 4 horas e como eu indiquei no ano de 2014 esses expurgos estão bem elevados como falei a média Brasil é de 1 hora e 42 a S. Sul de 38 horas e a S. Eletropaulo de 3 horas então peço a fiscalização da ANEL vou dar essa determinação que avalie o expurgo do grupo AES no caso na S. Eletropaulo e no caso na S. Sul porque a norma parece que não está tendo uma compressão adequada o caso de 2011 salta os olhos e isso deve estar se repercutindo em 12, 13 e 14 é importante essa fiscalização em discussão primeiro eu concordo com a sugestão do relator eu inclusive eu ia colocar sugerir uma determinação nesse sentido numa apresentação que nós tivemos da AES tanto a Eletropaulo como a Eletro Sul se saltou à vista a quantidade de expurgo que era feito e na avaliação que nós fizemos naquela época eu solicitei a S. F. E. que fizesse uma fiscalização específica e no caso era a S. Eletro Sul a S. Sul portanto é uma sugestão que eu também ia dar tendo em vista que o caso é um caso gravíssimo a gente vê que na verdade você tem uma determinada quantidade de horas que são expulgadas mas para o consumidor o que realmente ele percebe é aquela quantidade total então temos situações aí que você tem sete horas que são consideradas para efeito de DEC mas na verdade são 60 horas então significa dizer que os valores são evidentes e na avaliação que você mostrou aí realmente quando a gente compara a média do Brasil e quando compara com outras empresas há um destaque de expurgos em situações de emergência desse grupo portanto acho que vale a pena colocar essa determinação para a S. F. André apenas uma dúvida esse ITNC qual que era o prazo anterior do cumprimento da determinação D2 veja aqui é que como os expulgos são indevidos então aquela indenização foi menor do que deveria então a gente está dando um prazo para que se tire esses expulgos que se avalie o correto valor e que se promova adequação nas indenizações eu acredito que antes estava imediato não é isso? porque na verdade eu estou achando um pouco curto o prazo mesmo de 30 dias André porque ele tem não é só ele recalcular mas ele tem que devolver tem todo um operacional tem que devolver e a gente dá um prazo curto ele não cumpre e aí nós mesmo posso passar para 60 dias acho que 60 dias fica razoado ok bem observado porque tem um operacional pesado tem a previsão de caixa financeira volta lá atrás ok está alterado aqui para 60 dias em votação André eu não sei se você chegou a redivir a determinação ou se ficaria para depois talvez fosse o caso da gente já colocar uma proposta de determinação um item D por exemplo o diretor geral já pode enunciar seria um item D na linha de que a fiscalização especificamente no caso da AS Sul e da AS Eletropaulo avalie os expurgos nos últimos dois anos três anos a fiscalização foi de 2011 então vale para 12, 13 e 14 que se avalie os expurgos por interrupção em situação de emergência nessas duas concessionárias ok eu voto com o relator também voto com o relator e declaro que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pelo Eletropaulo Metropolitano de Eletricidade de São Paulo em face ao auto infração 416 TN 2389 2012 lavrado pela Arcesp CREP com multa em razão do descobrimento das disposições regulamentais relativa à apuração de continuidade de 2011 2011 B dá-lhe parcial provimento no mérito para cancelar a N4 e a D3 reduzindo a multa para 4.599.151,84 a serem recolhidos nos termos da legislação vigente alterar o prazo referente à determinação D2 que trata da inclusão de todas as interrupções expurgadas indevidamente em 2011 do recálculo dos indicadores de continuidade coletivos e individuais e do pagamento das compensações financeiras em razão das transgressões de indicadores de continuidade individuais para 60 dias contados a partir dessa decisão e determinar a SFE que proceda a fiscalização na AES Sul e AES Eletropólo com intuito de verificar as interrupções expurgadas nos anos 2012 13 e 14 quanto e também quanto aos indicadores de coletivos individuais e o pagamento das compensações financeiras em razão de transgressão dos indicadores de continuidade individuais próximo item